Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontinelli, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu tô aqui no banheiro do quarto dos babies, por quê? Porque eu resolvi decorar o banheiro no tema patinhos. E aí eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer essa peça, olha que coisa mais fofa que ficou, que é o sabonete, o porta-sabonete líquido e o porta-escova de dente. Que são o mesmo patinho pra decorar. Então eu vim aqui no banheiro só pra caracterizar a aula de hoje. Tá tudo cru ainda o banheiro, não tem nada de decoração. E eu resolvi começar, enfim, eu quero ver se essa semana eu ainda consigo terminar esse banheiro. Ele é bem pequenininho, ó, bem pequenininho. Mas vai ser aqui que vai ficar o banheirinho do baby, number three, e do Enzo. E aí eu fiz, então, esses aqui, isso aqui não vai ficar aqui. Eu quero colocar uma prateleirinha aqui, sabe, no cantinho, pra colocar esses dois potinhos. E olha o que eu fiz, que lindo! Gente, tá um pó ali em cima! É que a gente tá reformando, né, pintando e tudo, então, enfim. Eu fiz esse, deixa eu virar, esse quadrinho, olha que coisa mais linda. Esse aqui foi feito numa live ontem lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre lá, é Raquel Coutinelli. E eu sempre apareço por lá, fazendo lives e conversando com vocês. Então, eu quero fazer dois quadrinhos. Esse é o patinho, né, na tina. E eu quero fazer também o patinho na banheira. E eu não sei ainda onde eu coloco. Se eu vou colocar lá em cima, que aqui é uma luz, sabe, aqui, ó. Então, eu não sei se eu coloco aqui em cima. Ou se eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, o hidro, né? A hidra. Enfim, a descarga. E aqui, ó, colocar aqui o patinho. Porque aí, aqui, eu quero fazer outro patinho em cima desse. E aqui no porta-toalha, eu vou colocar outro quadrinho. Opa, assim. O que vocês acham? Que aí eu pensei de fazer e colocar outro quadrinho aqui, pra não precisar decorar aqui. Ou faço também dois patinhos pra colocar. Enfim, eu tô aqui no banheiro pra vocês me ajudarem também. Ah, me dá ideias, né, de como fazer. Como ele é muito pequenininho, vocês veem, ó. É tipo assim, se eu chego aqui, meio que coloco a mão lá na outra parede, eu não posso encher de coisa o banheiro, né? Porque senão vai ficar muito assim. Mas eu quero que fique bem decorado. Na verdade, sabe o que eu queria? No box, ó, aquele box acrílico, bem antigo. Eu queria colocar... Como chama, gente? O contact adesivo, né? De patinhos ou de listrinhas azuis no box. Se eu achar aqui na cidade, enfim, ou até pela internet, eu procurei e não achei, eu vou comprar e vou adesivar ele. Eu acho que vai ficar bem mais claro, né? Porque ele é marrom e tal. Vai ficar bem mais bonito. As cores que eu quero utilizar aqui é o amarelo e o azul. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Ah, e outra coisa que eu quero fazer também é decorar o espelho de luz do acendedor com interruptor, ó. Quero decorar ele também. E eu achei uma moça na internet... Olha, eu olho o espelho. Deixa eu ver se dá pra ver o barrilho. Ó! Eu achei uma moça na internet que ela faz tapete personalizado do tema que a gente quer. E aí eu vou encomendar, vou colocar, porque, ó... Eu vou mostrar o chão. Ó, como o banheiro é pequenininho, tá vendo? Então, aqui, fazer um tapetinho, tipo, na porta só, porque já vai preencher o banheiro todo. Porque aqui, na porta do box, a gente deixa aqueles pisos, né? De toalhinha pra pisar e tal, quando sai do banho. E aí, o que vocês acham? Me deixem suas sugestões de ideias e tudo. Quero saber de tudo, se vocês têm alguma ideia legal desse tema. Se vocês já viram o banheiro pessoalmente decorado de patinho. Conte-me tudo, não me esconda nada. Então, bora aprender? Vamos aprender a aula de hoje, porque tá muito, muito fofinha. Vem comigo! Bom, pessoal, pra minha peça de hoje, eu vou precisar de um porta-escova. É um kit de higiene de banheiro, na verdade, né? E um porta-sabonete líquido, que nós vamos fazer esse patinho, tá? Esse aqui eu já tinha em casa, então eu já tô reutilizando. É bem legal se vocês tiverem já na casa de vocês alguma peça pra reutilizar. Vamos precisar de duas bolinhas amarelas. Uma de 4,5 cm e a outra de quase 4 cm. Primeiro, eu vou pegar a bolinha de 4,5 cm. Vou fazer uma coxinha. Vou dar uma leve achatadinha nessa coxinha. E aqui, ó, eu vou vir e vou... Vou dar uma apertadinha pra dar uma arrebitadinha, né? No rabinho do patinho. Por enquanto, nós vamos reservar. A bolinha de 4, eu vou dar aqui uma sovadinha, porque já faz tempo que eu sovei, né? Vamos fazer uma bolinha. E eu achato. Deixar ela gordinha, mas mais achatadinha. Vai passar cola branca da TecBond aqui. E vamos unir. No meu caso aqui, eu nem vou passar. No meu caso, o meu pote, ele é mais... Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais fino aqui. E aqui, né? Aumenta. Então, eu vou usar uma massinha azul pra dar um apoio, né? Pra deixar mais ou menos reto aqui pro apoio pra colar o patinho. Então, nem me preocupo também muito com essa massinha, se vai ficar bonita ou não. Porque depois a gente vai vir com as bolhas de sabão. Eu só quero mesmo que fique reto, né? Porque se a gente colocar vinho e colocar o patinho sem esse apoio, ele vai ficar com o corpinho entrando lá, ó. Aqui não. Fica retinho. Então, apoiamos. E aí, a gente vai grudar aqui. Eu venho aqui, ó, no meio e vou marcar mais ou menos a área do olho, tá? Uma marcaçãozinha meio básica. Opa. E aliso. Aqui, até agora, eu não colei ainda o patinho, tá? Pega uma massinha amarela, sem medida mesmo, pra gente fazer o topetinho. Vou fazer duas coxinhas bem alongadas. Uma maior e uma menor. Junto as duas. E vou posicionar aqui no topetinho dele. Dessa maneira. Com uma bolinha amarela de quase dois centímetros de geâmetro, eu faço uma coxinha. E aí, também faço assim, ó, quase uma vírgula. Mas assim, bem discreto, tá? Pra fazer a asinha do patinho. E aí, eu vou vir aqui centralizar e aperto. Nesse caso, nem usa cola, porque tá tudo muito fresquinho, tudo muito, é, molinho. Essa é a maneira. Com um centímetro de massinha, laranja, a gente vai fazer uma coxinha e vai achatar. Pra fazer a parte de cima do bico, tá? Então, ó, eu achato aqui a ponta também. Como se fosse um triângulo sem ponta. Né? E aí, dou uma puxadinha, ó, na parte maior, né? Pros cantinhos ficarem bem marcados. E aí, eu vou dobrar no meio. Levemente o bico na frente. E aqui atrás também, ó. Vocês podem até vir com o dedo e fazer uma marcação, ó. Da frente até atrás. Pra formar o biquinho. Vou fazer com a esteca pra vocês visualizarem mais. Aqui na parte de trás, tem que ficar o formato do bico, ó. Tá vendo? Que faz essa ondinha. A parte de baixo, a gente faz também a coxinha e a chata. E aí, é mais fácil que é só uma ondulação no meio, tá? E deixar bem retinho aqui a parte de encaixe. Né? Porque ele vai vir assim, ó. Eu já vou encaixar, né? A parte, o bico. Ó. Encaixei. E aí, dou uma puxadinha aqui na parte de trás, né? Pra ficar baladinho pra gente colar. E vou posicionar o bico. Aqui, eu optei por colocar o bico meio que não na frente, né? Meio que de ladinho. Mas aí, vocês podem colocar aqui também, se preferir. Vou dar uma achatadinha. Ui! Dei uma unhada no pato. Que raiva! Ó. Gente, eu não sirvo pra ter unha grande. E isso porque nem tá grande, né? E fazer biscuit. Porque eu sou super desastrada. Mas aí, tem jeito. A gente vem, ó. Eu dei uma... Uma... Unhada embaixo e em cima. Fica assim. Pra fazer o olhinho do pato, eu vou utilizar o olho da Monikart, código 341, tamanho PP e resinado. Então, eu venho, ó. E vou posicionar os olhinhos. Esses olhos são muito práticos. Dá um efeito muito lindo na peça. Ó. Eu aperto. E eu gosto até de vir aqui, ó. Com os dois dedos e apertar no olho. Que dá uma modelada a mais no patinho. Tá vendo? Que ele fica um afundadinho aqui. E eu gosto. Fica legal. Gente, nosso pato tá pronto. Olha que prático. A gente pinta a bochechinha, né? Com o giz pastel rosa. E agora nós vamos fazer as bolhas. Provavelmente essa é a parte mais difícil da aula. Brincadeira. Ó. Vamos pegar aqui. Eu peguei um azul bem clarinho. E a gente só vai fazer as bolinhas, tá? Então, vamos fazer várias bolinhas de vários tamanhos. E vamos colando na volta todinha do patinho. Pra fazer como se ele estivesse na banheirinha. O resultado final é esse. Olha que lindo. Olha. É claro que a gente não conseguiu esse efeito cintilante maravilhoso só com a massa. Aqui eu usei os corantes da Saramanil. Esse aqui é o azul perolado candy, tá? E aí a gente passa depois nas bolinhas de sabão e dá esse efeito maravilhoso. Me contem aqui se vocês gostaram da aula. Se vocês gostaram da minha ideia, né? De fazer o banheiro dos meninos no tema patinho. Quero saber tudinho. E não esquece de deixar o like e compartilhar a aula pra mim. Beijos criativos, fiquem com Deus e tchau, tchau!